Quem que cê tá olhando? Quem que cê tá olhando? Ah, do que dizer? Cê tá olhando pra alguém? Não, papai! Cê vai mamãe de cima de mim? Tá sufocando! Tem que ver a imagem, Dete. E esse olhinho? E essa mocinha linda da mamãe? Tô, papai, tô falando pra mamãe sair. Deixar só eu no vídeo.